Boa noite pra vocês, hein? Está no ar o Troca de Passes desta quinta-feira, tá chegando a hora, hein? Quinta-feira, a final no sábado, daqui dois dias, cinco da tarde, lá em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, teremos Atlético Mineiro e Botafogo pra decidir, enfim, a Libertadores de 2024. Não chega nunca essa final, chega tudo, mas não chega a decisão entre Botafogo e Atlético Mineiro. Vamos conversar muito, vamos direto ao Buenos Aires, ao vivo. Lá estão Richarlison, Carlos Eduardo Mansur e vão participar com a gente aqui do programa, trazer todo o clima que envolve a cidade de Buenos Aires. São muitos alvinegros por lá, né? Das duas torcidas estão espalhados por toda Buenos Aires. Mansur e Richarlison vão participar aqui do programa e vão dizer pra gente o que estão sentindo lá da capital argentina. Tô aqui com o Eric Faria, com o Alex e com vocês aí de casa por meio da hashtag Troca de Passes, certo? Vão lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente, queremos ouvi-los. Vocês botafoguenses, vocês atleticanos especialmente, o que é que estão sentindo, hein? Dois dias antes da decisão da Libertadores. Mandem as suas mensagens, queremos ouvi-los, tá legal? Cornete o Eric Faria, não. Boa noite, bem-vindo ao Troca. Você sabe que eu escrevi no Twitter, na terça-feira de manhã, antes de Palmeiras e Botafogo, que eu não torço pro Palmeiras, não torço pro Botafogo, e eu tava super ansioso na manhã da terça-feira pra ver o jogo da noite. Acordei pensando no jogo, com vontade de que chegasse logo a partida, que a bola rolasse pra poder acompanhar tudo que ia acontecer. E tô muito assim também pra esse jogo de sábado. Tô muito curioso pra ver o que Galo e Botafogo serão capazes de fazer lá no Monumental de Nunes. Sou só eu que me sinto assim? Ou é geral? Eric, um abraço, boa noite. Abraço, boa noite de novo pra todo mundo, Alex, parceiro. Cara, a Libertadores, ela é a mãe das competições pro futebol brasileiro, né? E quando chega numa decisão, tudo fica maior, né? A ansiedade dos torcedores, a ansiedade dos atletas, tá aqui o Alex pode falar melhor. E pra gente que trabalha, também gera uma ansiedade, porque você fica diante de uma história que você vai levar pra sua vida. O jornalista, ele faz parte daquilo ali contando uma história que vai ficar eterna. Por um lado, principalmente pro lado vencedor, né? Eu tive em oito finais de Libertadores, cara. E assim, é muito grande. Quando acaba a final da Libertadores, você volta pra casa, você volta com a sensação de que você viu algo realmente pra sempre. Então, eu imagino que todos os nossos companheiros que estão lá, desde as primeiras horas do dia hoje, já começaram com a cobertura espetacular pros atletas, pros torcedores. Sábado é um dia mágico. Mas aproveitem esses dias antes do dia mágico, porque é muito legal. É muito legal essa ansiedade pré-decisão de Libertadores. E o clima tá tomando conta de Buenos Aires, né? Hoje vi imagens ao vivo lá de Buenos Aires, durante o período da tarde. Fico imaginando o que estão sentindo os torcedores, né? Nesse momento lá, podendo curtir a final. Porque até a chegada do jogo tem a ansiedade, mas tem a curtição. A parte de você estar num país diferente, podendo usufruir daquilo tudo ali, numa cultura diferente, mostrar o orgulho que você tem de torcer pro seu time, que tá numa final de Libertadores. Havia argentinos na FanFest, que foi montada pela Comebol também lá em Buenos Aires. e os argentinos, alguns deles com as camisas dos clubes argentinos, podendo ver aquela invasão de brasileiros, né? Uma pontinha de inveja, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, faremos a festa lá na Argentina, na terra deles. É um momento pra ser curtido, né? É claro que vai ter um luto. Depois do jogo, pra quem perder, tem um luto natural. Parece que acabou o mundo. Mas é futebol e é gostoso essa pré-festa, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Eric. O prazer estar aqui de novo, cara. Essa voz aqui a gente lembra da época e tal, né? É marcante. Boa noite pra todo mundo que tá em casa. Poxa, a vida é especial demais, né, cara? Ao mesmo tempo que todo mundo quer que chegue o jogo, mas só que o jogo vai determinar quem sai feliz e quem sai triste. Só que pra dentro do ambiente de clube, aonde, se a gente for falar, o Atlético que demorou aquele tempo todo pra em 13 vir conquistar e o Botafogo atrás dessa conquista pra sair da fila. E eu participei de duas, né, Libertadores Inéditas. Só que era o outro formato, na verdade, né, cara? Mas é algo espetacular, né? Porque todo mundo que tá ali via os outros profissionais. Acho que pra vocês também. Então, o frio na barriga, a ansiedade, as certezas, as incertezas de saber o que vai acontecer, o que você fez até aqui pra chegar nesse momento. E o torcedor, ele tá lá realmente festando agora tudo. É festa e tem que curtir, aproveitar mesmo, porque é uma conquista gigante chegar numa final de Libertadores. E por isso tá todo mundo, a América do Sul, toda parada aqui pra assistir, muitos outros lugares. E é só esperando a bola rolar. Enquanto isso, nós vamos discutindo aqui, levantando o que esses clubes, esses times, esses jogadores podem fazer. Mas é um grande, realmente, um grande momento, um grande evento que é ansiedade pra gente mesmo, que não torça pra ninguém. A gente quer ver esse grande momento. É pra todos nós que gostamos de futebol, né? Vamos botar aqui no telão, Rick e Mansur, pra gente dar uma boa noite pra eles também. Eles estão lá em Buenos Aires. Parece Campinas, né? Eu olhei pra imagem, principalmente ali atrás de Mansur e Richardson, lembra muito o Teatro Carlos Mendes, né? Que fica lá na Vila Industrial, em Campinas. Mas é o Teatro Colom. E eu tava... Você sabe que aqui o Troca de Passes também é cultura, o Mansur e Richardson. O Teatro Colom, que foi fundado em 1908. 1908, ou seja, já tem mais de 100 anos, né? E foi inaugurado com a ópera Aida. É... Você sabe que o Troca de Passes é cultura, né, Mansur? Mas você tá falando da idade, alguma coisa, alusão? Você já tá perguntando pro Mansur, alusão, analogia, alguma coisa sem comparar na idade dele? Não, porque o Mansur é um cara curto, culto. Eu sei que ele também sabia de todas as informações que eu acabei de passar pro companheiro do Troca de Passes. E eu não li nada, viu, Mansur? Tudo tá na minha cabeça aqui. Boa, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Eric, Alex. Prazer estar com vocês, com o Richardson. Exatamente, aqui à minha esquerda tá o Teatro Colom. 1908, esse prédio tá aqui, 116 anos de história. Um dos principais teatros de ópera e música clássica do mundo, né? Comparado a alguns teatros icônicos do mundo, como o Loperat de Paris, Escala de Milão. Aqui à minha direita, vocês vão ver ao fundo, tá o Obelisco. Que tá aqui desde 1936, com os seus 67 metros e meio de altura. Então, seu Redação é cultura, espero ter complementado a altura e as suas informações. Você é craque. E como é que tá o clima aí, Henrique? Tô vendo, o pessoal do Botafogo tá animado atrás de vocês, passou uma família aí, beijando escudo e tudo mais. Como é que vocês sentiram essas primeiras horas de Buenos Aires? O que foi possível ver nessa quinta-feira, Henrique? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Eric, Alex, Mansur, que tá aqui, o pessoal que tá assistindo a gente. Cara, Buenos Aires tá branco e preto, literalmente vestiu-se de branco e preto. A torcida do Botafogo, aparentemente, maior número, por enquanto, que eu tenho visto por aqui. Mas tem muito atleticano, muito torcedor do Galo. Acho que amanhã isso deve piorar ou melhorar pra festa, né? Porque a invasão vai ser maior ainda. A atmosfera tá incrível. Torcedor acreditando, o atleticano acreditando, o botafoguense acreditando. É claro que você foi muito bem falar que, no sábado, após o jogo, um vai chorar e o outro vai rir. Mas os dois torcedores, muito, muito, muito confiantes que um desses dois vai sair, com certeza, aqui com o título. E, Henrique, amigos, sobre essa questão do ambiente aqui, eu tenho pensado muito esses dias e o que a gente tá vivendo, assim, de ambiente, de congraçamento das torcidas, não é que fechar a questão sobre se a América do Sul faz certo ou faz errado em ter uma final única, se a gente deveria ter uma final em duas partidas. Mas quem vive esses dias aqui colhe argumentos importantes sobre a experiência da final única, né? O jogo não dura apenas o dia da partida, os 90 minutos. É uma experiência que começa a se viver dois dias antes. O deslocamento, o congraçamento de pessoas, as duas torcidas reunidas na rua, a cidade como o epicentro da maior final de futebol do continente na temporada. Isso tudo faz com que a experiência se amplie. E são argumentos potentes, assim, a favor dessa experiência da final única. É lógico que você tem os efeitos colaterais pelas peculiaridades do nosso continente. O encarecimento de todo o processo, da viagem. A gente não tem uma mobilidade como tem na Europa. E o torcedor, que é o mais importante de tudo, eventualmente, sofre e tem um processo de exclusão. Por outro lado, quando você tem uma final em duas partidas, dois meios de semana, não é a quantidade de torcedores visitantes que se deslocam para o jogo. É menor, é uma representação menor de uma das equipes. Aqui a gente vai ter um estádio com espaço dedicado aos dois times, igualmente, embora a quantidade de torcedores do Botafogo seja maior. E até só para fechar da minha parte sobre isso, a gente tentando apurar hoje com a Comebol, o que eu obtive de informação. Vendas diretas a torcedores chegam perto de 51 mil bilhetes vendidos. A isso se somam os ingressos que a Comebol cede a patrocinadores. Aí vai chegar perto de 65 mil ingressos. Como ainda a venda segue até o dia do jogo, até o sábado, a expectativa é de uma final para 70 mil pessoas. A Comebol não fala em percentual, mas admite que, de fato, a procura de torcedores do Botafogo é claramente maior. Um estádio que tem capacidade para pouco mais de 83 mil pessoas. Tomara que ele esteja bem cheio aí, ou perto da lotação. O maior público de uma final única foi no ano passado, no Maracanã. Fluminense e Boca deu 69 mil, 323 ou 232 agora. Mas foi a única que lotou, né? Assim, completamente nas últimas. Cara, Lima estava cheio também, bem lotado, a primeira, 19. Montevideo não? Montevideo, assim, se não estava lotado, estava 90% lotado. O centenário estava muito cheio. Eu acho que a grande decepção dessas finais únicas foi a de Guayaquil, né? Guayaquil, é verdade. Que, realmente, o estádio, até você via nas imagens, não era um estádio que combinasse com uma final de Libertadores, né? E a do Palmeiras e Santos, no Maracanã, foi durante uma pandemia. A gente nem leva em consideração essa questão de público, né? É verdade. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos trazer as informações dos nossos repórteres lá em Buenos Aires para depois a gente começar a dissecar o que pode ser esse jogo do sábado. Começando com o Botafogo. Richard Souza, chega mais com as informações do Botafogo aí direto de Buenos Aires. Richard. Oi, gente, tudo bem? Hoje foi o primeiro dia de atividades do Botafogo aqui na Argentina, nessa preparação, reta final de preparação para a grande final da Libertadores. O Botafogo está concentrado em Pilar, na grande Buenos Aires, a mais ou menos 50 quilômetros de distância do centro da capital, por uma questão de logística. Aqui o time está longe dos torcedores, por exemplo, que lotam a cidade de Buenos Aires, mas está muito perto do centro de treinamento, mais ou menos cinco minutos de onde eu estou. E foi lá que hoje o técnico Arthur Jorge comandou um treinamento que teve 15 minutos abertos aos jornalistas, basicamente o aquecimento. Os jogadores que enfrentaram o Palmeiras terça-feira pelo Brasileirão não participaram desse treino. Ficaram aqui no hotel para fazer um trabalho de recuperação. Além deles, o zagueiro Adrielson, que jogou praticamente todo o jogo contra o Palmeiras, porque ainda no primeiro tempo substituiu o zagueiro Bastos. E sobre o Bastos é o seguinte, ele tem uma lesão na coxa esquerda confirmada, é uma lesão considerada média, mas que gera poucas chances de o Bastos participar da final contra o Galo. O técnico Arthur Jorge hoje, em entrevista à nossa equipe, disse que é uma situação que preocupa, mas que o Botafogo ainda não desistiu, vai tentar recuperar o Bastos nas próximas 48 horas. Mas o que a gente apurou e pode dizer é que é pouco provável que o zagueiro angolano consiga participar dessa final, sendo assim, o Adrielson provavelmente será o titular. O Botafogo volta a treinar também aqui em Pilar amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã. Depois, no início da tarde, a partir de 1h15, os jogadores farão o reconhecimento do gramado do palco da decisão, o estádio do River Plate, o Monumental de Nunes, e em seguida o técnico Arthur Jorge. E mais um jogador vão dar uma entrevista coletiva de pré-jogo. Muitos botafoguenses a caminho de Buenos Aires, muitos botafoguenses já estão aqui. O Aeroporto Internacional do Rio informou, inclusive, que existe uma operação de 66 voos extras aqui para a Argentina, para Buenos Aires, de ontem até o próximo dia 3 de dezembro, o que deve gerar um número de passageiros, um fluxo de 8 mil passageiros. Muita gente querendo assistir, torcer, sofrer e acompanhar essa grande decisão. Tchau, gente! Música Música